Olá, muito boa noite. Na pauta de hoje, a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Tem aumentado os defensores da liberação do uso de armas no Brasil. E o Estatuto do Desarmamento, que entrou em vigor em 2003, 2004, conseguiu reduzir o número de homicídios no país. E agora tem recebido muitas críticas, inclusive nas ruas. E também vem sofrendo modificações através de portarias e decretos. Você acha que a população civil deve ter acesso às armas? Ou, este fato, essa permissão pode aumentar os casos de violência nas ruas? Que mudanças estão ocorrendo no Estatuto? Participe você do nosso debate. Participe pelo WhatsApp 984-516352. Aqui no estúdio hoje estão conosco a vereadora, comandante Nádia Gerard. E também é o nosso convidado, o advogado, ex-vereador Alberto Kopitsky. Boa noite, bem-vindos. Boa noite, Marilena. Boa noite, muito obrigada. Queria começar com o parecer de vocês, então. A questão da população andar armada, a questão do desarmamento, o que pensam a respeito? Eu já falaria, num primeiro momento, essa chamada que tu fizesse. Que com o Estatuto do Desarmamento, os crimes e homicídios diminuíram. Bem pelo contrário, eles aumentaram. Não teve essa queda. Num primeiro momento, não. Não, não teve essa queda. Bem pelo contrário, nós vemos uma ascendência, uma ascendência bem vertiginosa. E aí está hoje, nos jornais, nas ruas, nas rádios, que não pode deixar a gente se enganar. O senhor concorda, doutor? Boa noite a todos que nos assistem. Agradecer o convite, saudar a vereadora Coronel Nádia. E realmente esse é um debate muito importante. E obviamente é compreensível a sensação de medo que as pessoas vivem hoje. A ânsia por buscar respostas. Mas a gente tem que cuidar essa ânsia para ela não nos trazer mais problemas. Como eu não estou na política, optei em não estar mais na política agora. Eu posso trazer aqui, buscar um pouco mais de dados técnicos. E não só a procura, aquela questão mais eleitoral. E o próprio IPEA, o Instituto mais reconhecido do Brasil. Ele afirma que o Estatuto, ele conseguiu reduzir, salvar pelo menos mais de 15 mil pessoas. Porque a curva de aumento de homicídios, nos anos 80 para os 90, ela vinha aumentando muito. Não no Rio Grande do Sul, é verdade, mas no resto do Brasil. E a partir de 2004, quando o Estatuto entra em vigência, essa curva, ela praticamente se estabiliza. E no Estado que fez o melhor controle de armas, que é São Paulo, e estou aqui falando de um Estado governado pelo PSDB, que não é o partido que eu representei na Câmara, por isso que esse não é um debate ideológico. Esse tem que ser um debate técnico, com base científica. E não um debate só para agradar a opinião pública. E em São Paulo, por exemplo, houve um controle de armas e os homicídios estão reduzindo até hoje. Porque junto com o Estatuto, se investiu nas polícias. Eu acho estranho alguns falarem em distribuir armas, enquanto nós tínhamos que estar falando aqui em fortalecer a polícia. Acho que esse que tem que ser a grande luta de todos nós, e não que cada um tenha que se salvar nas ruas. Nós não estamos falando aqui de uma distribuição de armas, nós estamos falando em pessoas terem o direito de se proteger. Não retirando de forma alguma do Estado, das polícias, o dever que elas têm de proteger o cidadão, de fazer o combate ao crime, de fazer essa atuação mais contundente junto aos criminosos. Nós estamos falando em pessoas que desejam portar, ter a sua arma, se proteger, proteger a si, a sua família, as suas propriedades. Vejamos os casos das pessoas que moram no interior, do interior, nas áreas agrícolas, nas áreas que não são urbanas, que ficam nas áreas rurais e que têm sim dificuldade de ter um telefone, de ter um celular onde pegue uma antena e onde há dificuldade maior das polícias chegarem. Aquela pessoa tem o direito de se salvar, de se proteger, de proteger a si e a sua família, como eu bem falei. Então, não é uma distribuição de armas, é de qualquer forma. É uma autorização legal, desde que preencha os requisitos mínimos, que dentre eles estão o teste psicológico, a pessoa tem que saber portar uma arma, tem que saber atirar, enfim, são vários os requisitos que são solicitados e essa pessoa que deseja ter a arma, ela tem que estar de acordo com o que está sendo proposto. Eu tenho duas participações de telespectadores aqui, eu vou passar aqui para o doutor Kopitsky, primeiro, o advogado Kopitsky, o Frederico é do bairro Jardim Isabel. Ele pergunta, não, Frederico pergunta, a Fernanda que pergunta para o senhor, Fernanda da Bela Vista pergunta para o advogado Kopitsky, que sentimentos da sociedade estão representados nos cartazes de moradores, entre aspas, prontos para atirar em bandidos que chamam a atenção no centro histórico de Porto Alegre. Aliás, nós temos essas imagens aí, eu gostaria que o senhor comentasse, que foram colocadas, que são cartazes no centro de Porto Alegre, na Avenida Andréa da Rocha, aí ó, a gente está mostrando que ameaçam, né, que fazem uma ameaça aos ladões de plantão ali, ó. Bom, agradeço a pergunta e eu compreendo, como cidadão que anda nas ruas, eu compreendo esse sentimento de medo, né, e disposição das pessoas de qualquer solução, né, mas isso é exatamente, nós temos que entender o porquê que isso está ocorrendo e porquê que chegou no Rio Grande do Sul e porquê que o Brasil não consegue mudar, independente de partido político, né, nos governos, exatamente a falta de políticas de segurança pública, de políticas de valorização dos policiais, de aumento dos efetivos, né, de melhoria da força pública para proteger a sociedade. Nessa ausência, a gente vai voltando para o faroeste, para o vale tudo, né, só que é nesses momentos, então, que a gente tem que procurar outros lugares e entender o que aconteceu, né. Praticamente todas as pesquisas científicas que foram feitas em nível mundial sobre onde se aumentou o número de armas, nós temos um aumento de suicídios, nós temos um aumento de pessoas, de acidentes por armas de fogo, crianças que se matam com armas dos pais, e nós temos um aumento também dos homicídios, que é exatamente essa disponibilidade de armas para os jovens que estão no tráfico de drogas poderem cometer seus crimes. E essa sensação individual de que a arma vai proteger, ela não acontece na realidade. A arma estimula, e isso são as pesquisas que mostram, os criminosos vão atrás dessas armas. Isso já acontece hoje. As empresas de vigilância são o grande alvo dos bandidos, porque os bandidos vão nos vigilantes, né, acompanhei isso no período que fui secretário em Canoas, eles vão atrás, assaltam os vigilantes para pregar as armas, e os próprios policiais que estão em horário de serviço, muitas vezes são vítimas, morrem no latrocínio, exatamente por estarem armados e não terem o momento, a preparação adequada que a polícia tem para reagir. Então a gente tem que cuidar com essas falácias, né, e com o populismo, que traz falsas soluções. Vou completar aqui, que essa fala do Coptic aqui é uma fala de, eu acho que de 80, porque os bandidos não querem mais essa arma aí que está dentro das casas aí, que são 38, 9 milímetros, eles querem armas mais potentes. Nós estamos falando de possibilidade das pessoas terem a sua arma para proteger dentro dos padrões, dos calibres autorizados. Só que 90% dos homicídios do Rio Grande do Sul são armas comuns. São pistolas, de glock, 9 milímetros, enfim, isso aí não é o a.40, que é de uso restrito militar. Isso os criminosos estão usando, não é isso que a gente está falando para a população se proteger. Os desarmamentistas realmente falam que as crianças se matam. Há um incidente de crianças pegando armas e atirando, que é mínimo. Muito mais morrem crianças afogadas nas piscinas das casas, tomando detergente. Então, vamos terminar com as piscinas dentro das casas, vamos terminar com os detergentes. Então, isso nós temos muito mais do que crianças que pegam. Até porque nós estamos falando novamente de pessoas capacitadas. Nós vamos falar em pessoas que não têm a habilidade mínima de ter sua arma, não tenham a capacidade, não estejam treinadas e não estejam já habilitadas também por parte psicotécnica. Ou seja, um psicólogo vai ver se aquela pessoa tem o mínimo de condições psicológicas para ter a sua arma. O Frederico aqui do bairro Jardim, Isabel, aliás, tem duas provocações para a senhora aqui. O Frederico, na verdade, ele acho que está concordando até com a senhora. Se o assaltante imaginar que a sua eventual vítima, vocês dois podem responder, que a sua eventual vítima pode estar armada, ele pode pensar duas vezes antes de praticar os seus crimes e assim a flexibilização ajudaria a diminuir a criminalidade. E a Janaína da Tristeza, parabeniza o debate, diz que é ótimo ver a vereadora aqui no debate, diz que o bandido tem melhores armas que a polícia. Por isso que a gente tem que armar melhor e treinar mais a polícia. Pois é, e ela pergunta se as pessoas não devem se preparar, seriam instruídas e educadas para terminar. Mas eu não sei, nesse raciocínio da Coronel, a gente tem que pensar, então, o que a gente tem que distribuir é fuzil para as pessoas. Se o bandido está com arma ainda superior, o que eu acho que nós precisamos, num debate racional, e não apenas para agradar as pessoas, e por isso que a gente tem que falar com seriedade técnica sobre o que as pesquisas mostram, a gente tem que discutir por que o Rio Grande do Sul, independente de governo, não tem uma política para aumentar o número de apreensões de arma. Nós temos hoje, os dados são muito ruins no Rio Grande do Sul, nós temos 7.400 armas e munições apreendidas. Há 15 anos atrás, eram 6.400, aumentou 15%, enquanto que os homicídios aumentaram 100%. Nós temos que criar um programa para estimular a polícia a aumentar, a dobrar, triplicar o número de apreensões de armas. É o que foi feito em Nova Iorque, apesar de não se conhecer exatamente aqui no Brasil o que foi feito. Quem puder ler a biografia do chefe de polícia de Nova Iorque, vai ver que a grande estratégia que ele aplicou lá foi a repressão à arma de fogo. Deixa eu pedir licença a vocês um pouquinho, agora é a hora da gente fazer um brevíssimo intervalo, um intervalo bem rápido, você pode continuar participando do programa através do nosso WhatsApp, e depois do intervalo a gente responde as perguntas. A flexibilização do Estatuto do Desarmamento é assunto do debate. De hoje nós estamos recebendo a vereadora comandante Nádia Guerra e o advogado ex-vereador Alberto Kopitsky. A senhora queria comentar primeiro, e eu queria só embarcar no assunto para falar um pouco sobre flexibilização também, se a senhora pudesse começar fazendo, o que está sendo flexibilizado afinal de contas? É, na lei, nessa nova... No Estatuto. No Estatuto. É, o que está? É que a primeira coisa que tem sido falada é que as pessoas têm que ter muito dinheiro, né? Hoje nós estamos falando que para ter arma, a pessoa tem que desembolsar muita grana. Nós estamos falando que as pessoas têm que ter a sua arma e não precisa ter aquele gasto todo que se tem. E mais, o porte da arma, né? Aquela pessoa que tem, hoje ela pode ter a arma dentro de casa. Agora, se é uma pessoa que tem uma empresa e aquela empresa disparou o alarme, ela não pode sair da casa dela portando a sua arma e ir na empresa. Sim, ela pode só dentro de casa, não pode transitar com a arma. Então, solicitando, tem toda essa movimentação de que a pessoa possa ter a arma como era antes, o porte da arma como era antes do plebiscito, daquele que foi feito e que, diga-se passagem, a maioria dos gaúchos disseram que não, disseram não ao desarmamento. Mas eu quero responder a pergunta do Frederico ali, que pergunta que se o bandido criminoso tivesse a certeza que alguém estaria armado, se isso poderia evitar. Sim, eu vou responder com outra pergunta. Aliás, com uma constatação. Na ponte do Rio Guaíba, nós tivemos ali, quando a ponte foi içada, um arrastão. Eu tenho certeza que se aqueles criminosos que cometeram arrastão tivessem a dúvida, a dúvida de que as pessoas que estavam dentro dos seus carros pudessem estar armadas, eles não fariam. Volto a uma outra fala. A Venezuela desarmou os cidadãos. E o que está fazendo? Armando, fazendo um grupo paramilitar para que o governo esteja com a proteção. Então, assim, nós não queremos que aqui vire uma Venezuela. Nós queremos pessoas, cidadãos, com RG, com endereço, que se por acaso cometer algo que esteja fora do permitido, ele vai ser devidamente penalizado. Fora, isso não acontece com os criminosos. Essas criminosas não têm nome, não têm endereço. As polícias têm que estar melhor capacitadas, com certeza. As polícias têm que ter mais armamento, com certeza. Sai caro segurança pública, mas é um investimento que deve ser feito. Vou repetir o que eu falei. Estar possibilitando que o cidadão civil tenha a sua arma, possa se proteger, não exime. Antes mesmo, pelo contrário, que o Estado, através das suas polícias, faça a proteção devida que está na Constituição. Então, estamos sim só oportunizando que todos possam. É direito do cidadão se defender. Isso não é de hoje, faz tempo. Esse debate, ele realmente tem a ver com a visão sobre o papel do Estado. Alguns grupos políticos têm uma visão legítima na democracia de enfraquecer o papel do Estado. Acabar com esse canal aqui, por exemplo, de televisão, que eu considero importante para essa divergência. acham que a TVE, por exemplo, não é necessária. Reduzir o papel do Estado em vários setores, inclusive na segurança pública. Eu já penso diferente, sinceramente. Acho esse canal importante. E acho que é o fundamental, e me estranhou, ver alguns vereadores lançarem a campanha Armas pela Vida, enquanto que tinham que estar lançando a campanha... Não foram os vereadores que lançaram Armas pela Vida. Sim, mas eu lhe ouvi e peço a mesma gentileza. O que eu acho que tinham que estar lançando, e a Coronel é da nossa Brigada Militar, uma campanha Policiais pela Vida. O que nós precisamos é policiais nas ruas. E é tudo o que nós não temos tido. Nós temos todo um incentivo para os policiais se aposentarem, porque tem medo da reforma da Previdência, porque foi tirado o subsídio de permanência, porque não tem aumento salarial. Se nós tivéssemos... E aí não tem nada... Eu também realmente acho o modelo da Venezuela terrível. Um governo autoritário, e ele distribuiu 12 mil armas para as suas milícias. E hoje Caracas é a cidade mais violenta do mundo, porque ele distribuiu 12 mil armas. Desarmou o cidadão de bem e eram a nossa milícias. Sim, mas ele distribuiu armas. Para quem? Para pessoas com RG que o governo considerou legítima. E me chama a atenção que a proposta de estatuto defendida, a flexibilização, quer dizer, o fim, ele defende, inclusive, que possa ter arma quem tem antecedentes criminais. Então a gente tem que cuidar, porque de vez em quando isso não é informado para as pessoas, mas está lá na proposta, se as pessoas puderem olhar na internet, para autorizando, inclusive, pessoas que têm antecedente, por agressão, por outros tipos de crimes. A Luana da Cavalhada, vereadora de São Salvador, então veio assim, indo para adiantar um pouquinho, pergunta para os dois, mas ela escreve para o advogado. Boa noite. Como o advogado enxerga o nosso cenário, onde a população está sendo diariamente vítima de marginais, que invadem as casas com menos policiamento, a exemplo da área rural de Porto Alegre? Comandante Nádia, ela parabeniza a sua intervenção como mulher nesta causa. E como a senhora vê quando um juiz dá porte de arma a um delinquente para ele se defender de uma outra facção? Um absurdo, um absurdo. Isso aí é inadmissível. Enquanto um cidadão de bem, que paga os seus impostos, que tem seu RG, que você consegue chegar até ele, sabe? É muito fácil. Não pode andar armado um criminoso que já cometeu crime, que já respondeu pelos seus crimes, que está num regime aberto, ainda progrediu, ele é oportunidade de ter arma. Isso é um absurdo. Quero retornar ali no Armas pela Vida. O Armas pela Vida é uma campanha que não foi criada pelos vereadores. Os vereadores fizeram uma moção em apoio. Porque sim, armas são pela vida. A arma, o instrumento, a arma, não mata ninguém. Aliás, quem tem o intuito de matar alguém, pode matar até com uma pedra, pode matar com um pau, pode matar com qualquer coisa. Então, a arma, eu tenho a dizer, que é o instrumento que mais iguala as pessoas. E aí eu vou lembrar do caso daquela senhora de 70 anos, em Caxias do Sul, que teve seu apartamento invadido por um jovem criminoso de 19, 20, não me recordo a idade, me recordo a idade dela, 70 anos, e ela utilizou a sua arma e matou o delinquente. Ou seja, quando que uma senhora de 70 anos poderia ser igualada a um jovem de 19? Então, a arma é a ferramenta que mais iguala. Iguala os desiguais. E faz a proteção devida a quem tem que se proteger. Com a polícia forte, com uma polícia capacitada, com as polícias que nós temos hoje. Não é essa polícia que eu vejo criminalizada por algumas ideologias. É, e a polícia que eu vejo enfraquecida por alguns governos, como, infelizmente, o que nós temos visto no Rio Grande do Sul no último período. Discursos não bastam, nós precisamos colocar as coisas em prática. E, realmente, a arma, qualquer instrumento mata, mas as armas são responsáveis por 75% dos homicídios no Brasil. E 70% dessas armas são armas legais. São armas que foram compradas no comércio legalizado de armas, ou por pessoas antes do estatuto, ou por vigilantes, ou qualquer outro meio. E as armas que cometem mais crimes hoje no Brasil já são as legalizadas. Porque é uma falsa ideia que nós pudemos vender para as pessoas. A Europa, a maioria da Europa, compreendeu isso. E vários países do mundo. que nós temos é que a melhor forma de igualdade, e essa, realmente, é uma diferença legítima de mundo, que eu gostaria que não existam armas. E que nós tenhamos uma polícia, um Estado, com inteligência, tecnologia e capacidade para proteger a todos, as classes ricas e as classes pobres. Nós tivemos 800 homicídios no primeiro trimestre. Nós temos que cobrar do governo as políticas, inclusive de controle de armas, quais são os planos que estão sendo usados, quais são as estratégias, porque nós não sabemos nenhum plano que exista, e eu sei dos esforços que a brigada faz, a civil faz. Eu estou falando aqui de governo, que tem que realmente dar uma linha. E todas as pesquisas científicas, não os discursos políticos, ideológicos, no mundo inteiro, demonstram que mais armas aumentam os suicídios e aumentam os homicídios. Isso são o que as pesquisas dizem, não o discurso ideológico. Inclusive, recomendo aqui o coronel José Vicente, de São Paulo, do PSDB, linha dura, que defende outras medidas com as quais eu divirjo, mas ele é contra a flexibilização do desarmamento, porque ele sabe que quem mais vai ser prejudicado é a própria polícia. Dar penas maiores para quem é preso com armas de fogo, o que você falou? Foi isso que o estatuto fez. Gustavo de Sapucaia. Até o estatuto, o porte de arma era uma mera contravenção, até, perdão, 2001, virou crime e a partir do estatuto, ele se tornou um crime inafiançável. E isso, segundo os indicadores demonstraram, segurou por um tempo os homicídios. Só isso resolve? Claro que não. E o que falta? Uma política de segurança, valorização dos policiais, para dar resultado. De acordo com o COOP-TIC, de acordo com o COOP-TIC, se as polícias hoje estão enfraquecidas, isso é culpa de 14 anos de um governo que nós tivemos anterior, ao que está aqui, e que fazia com que as polícias tinham que tirar a sua arma antes de tirar do coldre e dizer assim, cuidado, estou armado, eu posso atirar. Então, não vamos falar de polícia se antes do governo, hoje, Ivo Sartori, que está aqui, não tinha esse cuidado todo com as polícias, bem pelo contrário, colocaram as polícias dentro dos quartéis, e em que, até para algemar algum delinquente, nós teríamos que escrever o porquê. Então, assim, nós precisamos, sim, de uma polícia forte, precisamos, sim, de uma polícia que esteja nas ruas, e hoje nós vemos as polícias retomando o seu verdadeiro serviço, de estar à frente, trabalhando pela sociedade. Eu acho a pior coisa, realmente, que pode haver é quando policiais começam a tomar partido. Acho que a polícia não pode tomar partido. Eu estou falando aqui como policial de 28 anos. A coronel teve um cargo muito importante em outro governo, e o qual eu sempre ouvia ela elogiar e destacar, teve um papel muito importante na Lei Maria da Penha, que é isso, houve uma política muito bem feita, reduziu crimes, nós precisamos sair um pouco do debate partidarizado e construir políticas, planejamento, com base no que funciona, e não em discurso populista, que todos os partidos têm errado nisso. E eu tenho que encerrar o programa? Já? Já. Estava tão bom. Que pena. Tem mais? Ou em outro momento voltamos a debater sobre esse assunto, ou outros assuntos. Obrigada pela presença de vocês hoje aqui, Obrigada especialmente a sua audiência. Esta noite nós voltamos amanhã às 8h30 em ponto. Até lá. Tchau. 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 Tchau.